Cê me chamou na madrugada Por ilusão, dá uma paz, coração Se for não seja notada Que a solidão dói demais, dói demais Cê me chamou na madrugada Por ilusão, dá uma paz, coração Se for não seja notada Que a solidão dói demais, dói demais Nunca tive lá sem fama, tanta grana Férias todas as semanas Tu com as grife mais cara, parecendo americano É tanta grana, flash, não me cego com este cart Tenho o vício de fazer dinheiro Pra me exibir pra você Madrugada Por ilusão, dá uma paz, coração Se for não seja notada Que a solidão dói demais, dói demais Cê me chamou na madrugada Por ilusão, dá uma paz, coração Se for não seja notada Que a solidão dói demais, dói demais Uma multidão me seca Mas eu fico cego assim que eu te vejo Vai que combinou as meta Ideia, o local, o dia e o desejo Fala pra mim seu prazer Que eu vou satisfazer por lazer, com certeza Sabe da minha condição e veio Porque a lua acendei minha frieza Nunca é dinheiro, ela quer só viver Coisas que ele não pode comprar Vai do cifrão que nós sabe fazer Um beat, uma letra fez multiplicar Vivenciar o que mais merecer Palma ali, vou lá, vou viajar Tocar nas áudio e também nas tv Em vários países se apresentar Lembrar quando era sonho Tudo que eu componho E canto hoje em dia E sempre cantava com muita alegria E a fé que esse dia um dia chegaria Te mandar flores e rimas Pode acender escutando essa nova Na boca do povo Que eu sei que eu sou novo Mas pelo esforço eu tô adiantado E de resto é só que eu te aviso Cê me chamou na madrugada Por ilusão, dá uma paz, coração Se for não seja notada Que a solidão, dói demais, dói demais Cê me chamou na madrugada Por ilusão, dá uma paz, coração Se for não seja notada Que a solidão, dói demais, dói demais E aí Legenda por Sônia Ruberti